Como colocar o pixel do Facebook no Hotmart? Em algum produto do Hotmart que você venda Ou como produtor ou como afiliado Mole, mole, vamos lá Você vai vir na tua conta do Hotmart Aqui eu tenho uma conta de um cliente meu Eu vou fazer pra ele E aproveita e já grava o vídeo aqui pro canal Vamos lá, como é que você vai fazer isso? Vai na tua conta do Hotmart Rola pra baixo aqui Até, cadê, cadê, cadê Pera aí, nossa, acho que bugou aqui Pronto, foi, ferramentas Tava agarrado, mas foi Ferramentas, dentro de ferramenta, você vai procurar uma coisinha Chamada, pera aí Pixel, cadê, cadê o funil de vendas Calma que eu vou achar Opa, não, aqui não, integrações, kajab Pixel de rastreamento, tá Vem aqui, clica nesse treco aí Clicando aqui, você vai escolher o produto Para o qual você quer colocar o teu pixel Você tá fazendo anúncio pro produto X No Facebook, no BM E esse BM tem um pixel, não tem? Tem um código de pixel Então é isso que você vai fazer aqui agora Botar esse código de pixel pra esse produto Ele tem assim, ele tem alguns produtos Eu vou escolher um aqui aleatoriamente Eu vou botar esse aqui, guia tudo sobre gatos Você vai escolher o teu produto aí Marcou? Vem aqui em continuar E feito isso, ele vai pedir Ele vai dar algumas opções Tá vendo? Aliás, tem até mais coisa aqui Da última vez que eu vim Acho que não tinha tanta coisa assim não Bom, mas enfim Você vai escolher aqui o teu Facebook Tá? Facebook e pronto O ID do teu pixel, tá? Suponho que seja, sei lá 7, 7, 7, 7, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 9 Enfim, é uma sequência numérica assim É só o ID do pixel que você vai colocar Tá? Não é o código completo do pixel não Bom, feito isso É só clicar em avançar e salvar Tá bom? Avançar e concluir no caso Tá bom? Fácil, fácil Então, fazendo uma revisão geral Pega o teu pixel do Facebook Vem em Hotmart na parte de ferramentas Dentro de ferramentas você vai procurar Pixel de rastreamento Tá aqui Aí ele vai perguntar qual produto você quer Escolhe um produto Ok? Isso aqui é revisão, hein? Pega o produto Vai continuar Aí pergunta Cara, você quer botar qual pixel aqui? De qual ferramenta? Você fala Facebook, amigão Beleza Qual o número? Taca aqui Pá Avança e continua E salva Show? É isso Bem fácil assim Não tem mistério nenhum Bom, se você gostou desse vídeo Dá um joinha E se inscreve no canal Pra ficar ligado nos próximos vídeos aí Abração Paz e luz Te vejo no próximo